Olha gente, essa é uma dica de ouro aí que muita gente não sabe Que vai fazer as firmezas por aí afora e não consegue que a vela fique acesa O que você vai fazer? Então você tem a primeira opção, quem pode Você firma a vela na sua casa, alguma área externa Já firma antes de ir, aí você vai e faz o que você tem que fazer Nas encruzilhadas, nas matas, enfim Ou se você foi e mesmo assim com garoto em chuva você não conseguiu que a vela permanecesse acesa Não tem problema Você vai primeiro fazer toda a sua oferenda, deixa para acender as velas por último E aí você pelo menos mantém ela um pouco com a mão assim acesa Porque mesmo que ela apague depois, é como nós não temos o nosso duplo etérico É formado no astral uma cópia, uma dupla daquela vela Então ela no astral, no plano espiritual, ela vai estar acesa com as suas intenções, com os seus pedidos Então essa é uma dica e fica aí para vocês, tá bom? Então é isso, deixa o seu like, se inscreva, compartilhe E olha os outros vídeos aí que tem muito mais dicas, tá bom? Que Oxalá abençoe E olha os outros vídeos E olha os outros vídeos E olha os outros vídeos